Fala meus amigos do YouTube, tudo certinho com vocês, espero que sim Isso é mais um vídeo de hoje, hoje eu vou fazer aí, gravar um vídeo com o Rafael Escapela E também vamos, tipo, vai ter o primeiro encontro dos inscritos do canal aí Da gente, né, meu, do Jontas, do Rafael Escapela Vamos ver se a galera vai comparecer, né, a gente convidou o pessoal pra vir O Jontas já tá lá, ó, ele não me viu ainda, ele não tá me vendo, vamos ver se ele vai me enxergar agora Acho que me enxergou Olha lá, ó, olha lá, aí, ó, me enxergou, achei que ainda ia me enxergar, rapaz Preto sempre chama mais atenção, ó, sempre de camisa preta, coisa preta Cara, tá de casaco precisa, né, na sombra tá frio É, não, eu botei moletom porque eu sou magrinho, né, então frio é rapidinho, né Mas então é aí, gente, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, atira as notificações do sininho Deixa o like no vídeo e compartilha com o amigo dele também É, e o que que mais, se você não me conhece, meu nome é Lázaro Antunes Se inscreva lá no... Ou no Gramado também? Não, mas esse é depois É, meu nome é Lázaro Antunes, eu moro em Gramado há sete anos, dou dica pra você que mora aqui E dica pra você que quer passear e economizar Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal, tá certo? E vamos pro vídeo, roda a vinheta Aí, estamos no Lago Negro E a gente achou o Rafael, fica perna Ele falou que tá aqui, né, mas ficou, tipo assim Legal, aí a gente está aqui também Agora, como que iremos encontrar o Rafael, véi? É, isso tem que ser por aqui Tem que ser no sol, senão vai dar frio, viu? Vamos ver Achei, olha lá, de mochila ele lá, ó Achei o Rafael lá, ó E aí, gente, bastante gente no Lago Negro Hoje em dia tá bem bonito E eles indo pra lá, a gente tá seguindo eles aí, pô Vamos ver Aí, gente, bastante gente aí Nossa, perdi eles aqui agora Não, eles estão ali, ó Ali, ó Tem uns gurizinhos no escondido aqui E eles, eu achei eles aqui, ó É um assalto, é um assalto, é um assalto Ah, assalto Gente, hein Não, 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 não Se inscreva. 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 E cara, muito show Muito show mesmo, gostei Foi show de bola Experiência diferente, né Enquanto os inscritos apareceu um pessoal Que era inscrito da gente, mas claro, muito mais inscrito Que acompanha ele, né E agora Ele vai postar o vídeo essa semana Eu acho que eu vou postar o vídeo primeiro Provavelmente eu vou postar o vídeo primeiro Tá vendo um carro aqui atrás que eu vi Pela câmera Eu vou postar o vídeo Provavelmente logo depois ele vai postar E eu vou botar aí no No final, eu vou botar O link do vídeo Não sei se eu não vou deixar pra depois que ele botar O vídeo que ele gravou comigo Acho que eu vou botar aqui Se eu postar depois, vai estar aqui Se não, eu vou deixar Duas opções aí pra vocês Escolher e olhar o vídeo, tá bom? Então gente, se você gostou, deixa o like no vídeo Se inscreva no canal Ative as notificações no sininho E compartilha pro amigo Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau